Vamos aproveitar então o comecinho da live e vamos responder essa enquete aqui da Capcom? Eu não costumo ser muito boazinha nas enquetes não, tá? Eu já vou avisando que eu sou chata, mano. Então vamos lá, vamos responder a pesquisa. Se tiver alguma coisa que eu não possa mostrar na tela, daí eu respondo depois, tá? Gênero, female, idade. Idade, 37. País Buradiro. Selecione tudo que se aplica com respeito ao conteúdo de Resident Evil que você conhece. Games, filmes, dramas, CG, movies, novels, que são os livros, mangá, música, patinco. Eu nunca joguei os patinco, né? Mas já, né? Eu sei que existem. Musical, tem o musical The Stage também, por exemplo, que é canônico, inclusive. Parque de diversão, nunca fui, né? Merchandise, cosplay, lives, sim. Watch Game Commentary, comentários de Watch Game, sim. Fanart e outros também, né? O que você experimentou, curtiu de Resident Evil até agora? Jogos, tanganã, 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 mangá, música. Ó, eu coloquei pelo CG Movies, tá? CG Movies aqui, o Movies, tá? Patinco nunca, musical nunca assisti. Eu só assisti... Eu assisti... Gravado, serve? Não, né? Também não. Merchandise, cosplay, cos pobre, serve. Stream. Ah, eu não faço fanart. Outros eu faço site. Serve. Selecione todos os filmes de Resident Evil que você já viu. Resident Evil, Resident Evil Apocalypse, Extinction, eu vi todos, então vou selecionar todos. Tem as animações e tem a série da Netflix também. Selecione todos os jogos de Resident Evil que você já jogou. Joguei o 1, o 2, o 3, Code Verônica, o remake, o 0, 4, 5, 6, o 7, o Village, 2, Remake, 3, Remake, 4, Remake, infelizmente joguei Resistance, Reverse, eu vi o Teteus jogando e pra mim já conta. HD Remaster, 0 HD Remaster, Revelations, Revelations 2, Outbreak, Outbreak 2, Umbrella Chronicles, Dark Side Chronicles, Operation Raccoon City, Umbrella Corps, Survivor 2, Dead End, Guiden, Deadly Silence, The Mercenaries. Eu vou colocar outros que eu joguei algumas versões de celular. Próximo! Você já visitou o site de Resident Evil? Já! Selecione tudo que você já viu no portal de Resident Evil. Notícias, história, line-up, conteúdos que pra mim não acrescentam nada. Ah, eu vi tudo, cara. Selecione tudo que se aplica a respeito de conteúdos oferecidos no portal de Resident Evil. O Under the Umbrella, que é um blog deles. Eu já vi... Eu já vi. E pra mim é bem bestinho, assim. É, já joguei jogos de fãs, né, Eduardo? Pois é, pra mim tá valendo, gente. Pra mim tá contando, entendeu? Se até os filmes podem ser considerados, né? Os filmes da Mila, então pra mim tá tudo considerado. Eu já ouvi orquestras de Resident Evil. 25º aniversário, newsletter, história... Ah, eu acho uma bobagem. Ah, eu vou ter que colocar tudo, porque tipo assim, esses negócios de ultimate choice, essas campanhas... É besta, eu não participo, mas eu vi, né? Então, eu vou contar como visto. Vi ou tá visto? Campanha do cartão autografado pelo Mikami. Eu vi, participei, mas não ganhei. Ah, essas campanhas eu vi tudo, só que eu não participo. Desisti do Ambassador, inclusive, porque tava bugado. Pra mim, nunca subia no ranking. Tá, participei de todas. Eu vi todas, mas não participei de nenhuma. O quanto da campanha, do conteúdo, mudou seus sentimentos em relação ao Resident Evil? O blog, não mudou como eu me sinto. Orquestra, não mudou como eu me sinto. 25º aniversário, teve o reverse, né? Mas não mudou como eu me sinto. Também não mudou. Não mudou. Não mudou. Não, não. Não, não, não. Essas campanhas também não mudaram a forma como eu vejo o Resident Evil. Você está seguindo algum das contas de Twitter, alguma das contas de Twitter listadas abaixo? Oficial japonesa, sim. 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 Que é o REBH Portal, né? E o RE Games e o Bio Underline Official também. Eduardo Capcom, você sabe como eu me sinto assim, ó. Eduardo, adoro piadas de Chaves. Muito bom. Tá, vamos lá. Sobre o Portal. Quais são as suas impressões de cada uma dessas contas de Twitter? Ah, no Portal. Eles me deixam saber das últimas informações. Posso ficar informada nas coisas. Não, tem muita informação. Eu curto diariamente? Não. Tem muita informação sobre variedade de coisas? Tem. Eles me permitem saber das últimas informações do jogo? Sim. Posso ficar atualizado em coisas além das informações do jogo? Sim. Eu aprendo coisas novas? Não necessariamente. Porque é mais, né, merchan... Tipo, é divulgação oficial, né? Então, não... Tipo, eles não trazem... Foi o REBH Portal que trouxe a informação de que a Jill... Ah, vai, vou colocar. Que a Jill tava... Ia rejuvenescer, esses bagulho e tudo. Tem muita informação interessante? Tem. É uma chance de se comunicar? Não. Posso ver anúncios de promoções das campanhas? Pode, mas eu não me importo. Eu me sinto mais perto das pessoas de dentro? Não. A informação é confiável? Sim, porque é oficial. Os tweets se conectam comigo? Não. É empolgante? Não. É a primeira coisa que vem à mente quando você ouve Resident Evil no Twitter? Também não. Eu curto diariamente? Não. Tem informação sobre várias coisas? Tem. Eu descubro... Eu aprendo novas coisas? Não. Tem informação interessante? Tem. É uma chance de comunicar? É. Posso ver promotions de campanhas? Me sinto mais perto das pessoas lá dentro? Porque eles me seguem. Então, sim. Porque a Cat, que é a Community Manager... Empolgante, né, Roberto? A informação é confiável? Sim. Que é oficial, né, pô? Os tweets se conectam comigo? Sim. É empolgante. Primeira coisa que vem à mente quando eu ouço Resident Evil no Twitter? Sim. O oficial japonês. Eu curto diariamente? Sim. Tem informação sobre várias coisas? Eu vou copiar. Eles me permitem... Eu vou falar... Eu aprendo coisas novas porque, às vezes, tem uns... Tem um... Como eu estudo japonês, às vezes, eu aprendo palavras novas. Uma chance de se comunicar... Lá, lá, lá. Me sinto mais perto das pessoas lá dentro? Não. Informação confiável. Empolgante? Sim. Não é a primeira coisa que vem à mente quando eu ouço Resident Evil no Twitter? Porque, na verdade, a primeira coisa é essa. Não podem haver duas primeiras coisas. Ou eu tô errada? Não, né? Meu pensamento faz sentido, né? Gente, eu deixo a minha professora de japonês louca com essas coisas de interpretação de texto porque eu crio toda uma fanfic. Tá, vamos lá. Com que frequência você checa cada uma das contas de Twitter de Resident Evil? Ocasionalmente. Ocasionalmente. Ocasionalmente, porque eu recebo notificação. Então, é quando eu recebo a notificação. Na minha escala de 10 a 0, o quão provável seria você recomendar as contas de Twitter para os seus amigos? Eu recomendo que sigam, né? Porque é uma fonte oficial para você saber dos anúncios, né? Então, que tipo de coisa você espera das contas de Twitter oficiais listadas abaixo? Atualização de conteúdo. Atualização de conteúdo. Ó, coisas sobre Resident Evil. Gostaríamos de curiosidades. Responder. Dar likes. Receber... É... Responder o suporte. É... Ter... Posts retweetados. Posts que ajudam as pessoas a conhecer a equipe. Seria legal. Other. Lore stuff. Coisas de lore. Maria Lorinha. Que se preze. Mesma coisa aqui, aqui, que... Que vou copiar. Gente, eu sou Maria Lorinha. É sobre isso? Ah, essas campanhas deles é besta. Ah, mas a campanha desse aqui e desse aqui... Beleza. Agora, esse aqui é uma bobagem. Essas coisas do portal. Bora. Você está ciente do programa Ambassador? Sim, estou registrado. Ai, pelo amor de Deus, não pede para eu conectar, não. Obrigada. É... Como você se sente sobre as vantagens do programa Ambassador? Eu vou colocar nem gosto, nem desgosto de tudo. Exclusive playtests. Nunca participei. Então, não vou colocar. Eu nunca participei de nada. O que foi meu celular tocando aqui? Ah, tá. Closed playtests as an ambassador because my account is bugged and I gave up on it. Nunca pude participar de discussões, nem de playtests exclusivos e fechados como ambassador, porque a minha conta está bugada e eu desisti. Ah... Quão satisfeita você está com o ambassador? Nem satisfeita, nem satisfeita. Numa escala de 0 a 10, quanto você recomendaria? Vou pôr tudo na média, gente. Tudo no meio. I've never been included nesse rolê, disse o Eduardo. Você está ciente da Resident Evil Net? Estou. Já colocou lá os seus dados? Sim. Como ver os seus dados afetou seu gameplay? Não afetou. Quão satisfeito está? Nem satisfeito, nem satisfeito. Também para recomendar. Cinco. Está na média ali. Nem recomendo, nem desrecomendo. Ah, eu quero usar. Devo? Ah, tem que saber. A vida é sua. É o país livre, então. Quero comprar mais merchandise de Resident Evil e jogar mais jogos. O quanto que eu concordo com essas afirmações. Quero comprar mais merchandise? Eu quero? Eu tenho dinheiro? Não, eles não perguntaram se eu tenho dinheiro para comprar. Perguntaram se eu quero. Quero. E eu quero jogar mais jogos de Resident Evil? Quero. Quero falar mais e recomendar Resident Evil para outras pessoas. Bastante. Isso a gente já faz aqui, né, gente? No canal. A gente já vai para o Separate Ways, tá, gente? Só estou respondendo essa enquete da Capcom aqui que ela lançou hoje. Quero me conectar com mais fãs de Resident Evil? Sim, isso a gente já faz também. Eu quero aprender ainda mais sobre o jogo, o desenvolvimento do jogo e do merchandise. Sim, também. Quero saber mais de Resident Evil como um todo. Sim. Deixe-me saber, diga se tem algum outro jogo de Resident Evil que você quer que seja refeito. Caramba! Deixa eu beber até uma água. Pois eu sou afrontosa. Porque eu sou afrontosa. Resident Evil 3. Bota a cor de Verônica aí. Bota. Ai, Deus. Tá, vou colocar. Mas aí da Capcom se estragar meu codinho, hein? Resident Evil 5. Pronto. Coloquei. Tá. E, finalmente, nos diga quaisquer opiniões, comentários que você possa ter sobre as atividades do portal de Resident Evil. So, I would love to read about lore stuff. I am Maria Lorinha. I am Mary Little Lore. Mary Little Lore. Maria Lorinha, em inglês, pô. Se você tem um cartão de ambassador, coloque aqui pra receber pontos de ambassador. Ixi. Ah, cara. Eu sou apocalíptica, gente. Cara, eu não sei qual que é o meu número do ambassador. Deixa eu ver se tem fácil aqui. Ai, meu Deus. Eu sempre fui uma pessoa apocalíptica, gente. Portal. Deixa eu ver se já tá logado aqui, ó. Ok. Se tiver fácil, eu já coloco. Eu já coloco. Ah, tá fácil aqui, ó. Ambassador. Cadê, 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 cadê? Como assim eu voltei a ser bronze nessa caralha? Fala que eu não tenho histórico de ponto. Ai, olha. Que palhaçada, sabe? Também não quero. Também não quero. Não quero. Zerar minha conta. Ah, vai cagar no mato então também. Pronto. Mary Little Lore. Eu sou uma Mary Little Lore. Ó, tá respondido. Pronto. E pra quem quiser responder, assim, que a Ashley, lembra que ela tá em inglês, né? Mas aí dá pra usar o tradutor do Google, né? Mary Little Lore. Olha aí, gente. Ó, pra quem quiser responder, tá na mão. O Niel falou, a Mônia é bem apocalíptica, graças a Deus. Exatamente. Sou bem apocalíptica, graças a Deus. É assim que eu gosto de ser. Meu jeitinho apocalíptico de ser. O Niel falou, a Mônia é bem apocalíptica, graças a Deus. E a Mônia é bem apocalíptica. E a Mônia é bem apocalíptica.